Música Eee, boquetinho maneiro Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catocada, 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 catocada Pesentinho Vai sair com a bolsa de teixada Vai sair com a bolsa de teixada Catocada, 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 catocada Vai sair com a bolsa de teixada Catocada, 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 catocada Vai sair com a bolsa de teixada Bota que bota com força Bem safado rasga a minha roupa Que delícia, já tô muito louca Hoje a noite eu quero um match-match Sobe com a corola, porra da chota Soquinha da costela, parrela e tu goza Esquinha uma amiguinha que pegou negadinha Na tua prima o bisbite, tomou com a bolinha Sarra da manhota, troca aqui até a casa Viu o maridão, o pinzeiro de arrasar Tô quando eu tá aí, dá pra dizer de louco V Magic? Machuca o corola, troca aqui até a casa A câmara se torna, troca aqui até a casa Trava duas nuvas Ai meu peru, novinho senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 meu peru Novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Hoje a noite eu quero um match-match Dá tapa na minha bunda Agora tu me chama de sua Vem botando seu filho da puta Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Match, match, match Hoje eu acabo com o teu estresse Match, match Match, match Hoje eu acabo com o teu estresse Match, match, match Match, match Eu vou tacar, eu vou ralar Colô, liga pra você Se tu vama, eu sinto muito, tu vai se fudor Eu vou tacar, eu vou ralar, tu não liga pra você Se tu vama, eu sinto muito, tu vai se fudor Vem piranha beber o uísque, fazer fuma, se senta no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fuma, se senta no pau Vamos tirar o atraso, encher o trutão normal Vou encher o carro de quenga e partir pro litoral Vem piranha beber o uísque, fazer fuma, se senta no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fuma, se senta no pau Oi eleia Ruim atualizações Atualidade de El Novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, 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 ai Mas ele tá sem zap Ovinha, opa É mulher Só couro, hein Só couro pra gostosa Fazer vontade do que nunca Aceita Caralho Aí Pizentinho Ela só tem 15 anos E só gosta dos envolvidos Na maconha Pessa mina Calada sem compromisso Adolescente Ela é muito sapeca A família dela adora O bagulho Calada via sacada de toda hora A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar Vai com a bunda, vai te machucar 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 É uma maconha, passar sem vergonha Vai com a bunda, vai te machucar Vai com a bunda, vai Vai com a bunda, vai Vai com a bunda, vai A bola se levanta do pau sua puta Que tu já saiu a minha conduta Olha os G.W que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Olha os DJ que te deixa soltinha Pra você ficar maluca Trepa no pão sua puta Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão porque eu não sou menor de idade Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Pode dar catucadão, porque eu não sou menor de idade Pode dar catucadão, catucadão Manda ela tomar no cu dela, rapaz Hoje eu não devo nada pra ela Toma no cu, rapaz E manda ela se puser de novo A tropa do Nima, tropa do Sete É o piquenzinho do Jotare A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Araga é Sete e Sete sem amor A tropa te machucou, a tropa te botou A tropa da Araga é Sete e Sete sem amor A maraxa da puta gostosa A maraxa da puta gostosa A maraxa da puta gostosa A pecado do Sete amor que fez ela esquecer A pecado do Nima que fez ela esquecer Joga na tia, joga na tia, joga na tia, joga na tia Joga na tia, joga na tia, joga na tia, joga na tia, joga na tia A tropa te machucou Sabe aquelas mina cachorra e ranha sapeca? Então pode trazer elas com R7 Dá um trato, põe no perigosa Nela então cancela As moças de família acertam que minha meta na favela É só pegar mina perversa Que o Suá, 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 Suá Que o Suá, Suá Que o Suá, Suá, Suá Nós pega, bota na tia, joga na tia, joga na tia, joga na tia Eu só quero ar de 14 Da xareca apertadinha Que vai me dar buçá, 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 buçá Que vai me dar buçá, 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 buçá Médico, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de cota, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha que cana xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pé de alinha não dá maconha, pé de alinha não dá na maconha Pé de tensão ela não quer compromisso Ela joga xereca com o passo da via, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica cheirão, vai novinha que cana o que é isso Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de cota, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Para de caô Quero solta a chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piraca Ela engravidou E o filho não é só meu E o filho não é só meu É cardinho de um É cardinho de outro Porque todo mundo te comeu Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Sem fofoca, seco, te arrasse, caô, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Sem fofoca, seco, te arrasse, caô, sem mimimi Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Meu nosso marolinho Taca tudo dentro Meu nosso marolinho Taca tudo dentro Alguém a chamou o mano Pra te mostrar o documento Depois chega, faz amiga Me chamando de jumento Meu nosso marolinho Taca tudo dentro Meu nosso marolinho Taca tudo dentro Alguém a chamou o mano Pra te mostrar o documento Depois chega, faz amiga Me chamando de jumento Ela falou pra formela inteira Que tá louco, toda aberta Ela doutor de estátulos, sabe? Que um zingou que ia pago com ela Alguém, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ai meu peru Alguém a chamou o mano Tenta devagar o bumbum Se não assim você machuca Ai, ai, ai Ai, 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 ai Eu vou jogando a minha tchaca Ai, 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 ai Ai minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk On researchers nasıl jogando a minha chaca ai ai ai, ai 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 Tchaca, tchaca, tchaca MSC na bucháca é o barulho do meu Lulu batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca na buchaca é o barulho do meu Lulu batendo na tua tabaca quando toca você geme e chega e quando toca você geme e chega fica apaixonada Tchaca, tchaca, na butchaca, tchaca, 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 na butchaca É o barulho do meu lulu Minha xereca, ai minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tcheca Ai, 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 ai A espadinha careca Que vem rebolando De perna aberta Gordinha Magrela Aqui no baile A boda é essa Agora a meta É pau na xereca Agora a meta É pau na xereca A espadinha Careca Que vem rebolando De perna aberta Gordinha Magrela Aqui no baile A moda é essa Agora a meta É pau na xereca É pau, 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 é pau na xereca Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mete, 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 mete Hoje eu acabo com o teu estresse Pede, 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 pede Hoje eu acabo com o teu estresse Eu sou mágico Cê tá novinha, que eu não gostou do novinha, safada, sei que tu me escuta Cê tá fudendo, é maneiro? Faz meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula Faz meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula, oi pula Ela fica parada, faz a posição e depois elas continuam Faz meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula Faz meu pau de pula, pula, oi pula, oi pula O Will atualiza só, o Will atualiza só Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com o meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para E vai com o meu pescoço e dá tapa na minha cara Parece que na cabeça Cadê as músicas que eu lhe falei? Joga pro seu luar, seu viado Cara, cara tá muito louca, de lance, papanha Tá, tá doida, pra se perder Chegou no pardo, ela fica vazada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, pra subir Gajareca caraca, dança, e bagulhar não momento Desce, aqui, hoje, que a troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga pro seu tinha, preste atenção Falou, viu, já vai tá plana de modo, modo normal Toma, toma pau, 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 toma baita Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma baita Vai, vai, vai Eu tô na teta, na teta, 5 minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Foi eu mesmo, vou sair, não gosta desse negócio não Vá do maluco, o filho do cabrão Vá do maluco, Clara, o filho do cabrão Obrigado.